A tecnologia hoje anda cada vez mais rápido. Então mal a gente compra alguma coisa e ela já fica velha. Quando você muda de uma tecnologia para outra, você acaba perdendo muita coisa. Você perde, por exemplo, possibilidades, sonoridades, você perde até sensibilidades. Essa é a ideia de que as tecnologias obsoletas podem ser melhor utilizadas para criar novas perspectivas, novas sensibilidades, que às vezes a gente nem percebia que era possível quando elas ainda estavam na última moda. A tecnologia hoje anda depressa demais, não dá tempo nem de acompanhar. Você compra um celular e ele já está velho, dali a um ano. Com isso, muita coisa está ficando para trás. Cada vez mais gente começa a olhar para o passado e vê que muita coisa interessante deixou de ser usada e poderia ser aproveitada para fazer coisas interessantes. Então as tecnologias obsoletas estão voltando como ferramenta de criatividade. Então tem gente no mundo inteiro usando cassetes para lançar música, usando chip de videogame antigo para também criar cenas musicais e até mesmo sintetizadores analógicos que eram usados nos anos 60 e 70 que são reconfigurados para fazerem sons que fazem sentido no mundo de hoje. Pouca gente se deu conta de que a velha fita cassete está voltando à moda. Então ela está se tornando cada vez mais um meio pelo qual música nova é lançada no mundo de hoje. Claro que esse não é um fenômeno de massas, mas um monte de novos selos aposta na fita como um novo formato para lançar a música. É basicamente me sentindo na minha cama e bebendo cerveja e, como... ...tirem isso no, e aí você só clica autocopio. É mais fácil de usar do que uma cd-brunner. O Curatorial Club é um tape label que eu desenvolvi há há anos atrás, que basicamente eu sempre pensava como um clubhouse. Eu gostava de ouvir o tapes e achava que eu conhecia muitos músicos que tinham coisas legal. Em muitas vezes, eles são lançamentos para cassete. Eles não deveriam ser o real álbum. Às vezes as pessoas fazem 10 minutos, 15 minutos, ou qualquer coisa. No big deal. Estou que eles não colocam no seu álbum regular, porque eles pensam que isso iria alienar os nossos ouvintes. Mas, tipo, no tape, é legal, porque, você sabe, você tem que fazer o próximo álbum, e aí você vai ficar perdido. E aí você vai ficar perdido, e aí você não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Ninguém vai funcionar, e aí você vai funcionar. Só vou funcionar. Aí eu levante um vídeo para a Slovenha. Como, talvez um cara das pessoas lá estivesse no carro e ouvindo isso. Isso é incrível. Uma das coisas que as tecnologias obsoletas permitem é você trabalhar com limitações Para muita gente isso é importante para o processo criativo É o caso de quem trabalha com músicas feitas com chips de 8 bits Então esses chips vêm de videogames que eram usados no começo da década de 80 E o som que eles produzem é um som muito limitado Apesar disso, você tem um monte de gente re-explorando esses chips Para fazer música que faz sentido no mundo de hoje Isso pode ser qualquer tipo de música O que muitos músicos usam também tem um som muito específico E como um computador onde você pode fazer qualquer som Ou você pode ter pre-recorded som Esses chips são quase como um sintetizadores E cada um é muito único Quando eu comecei a fazer esse tipo de música Eu percebi que muitas pessoas estão fazendo vídeo art Mas não muitas pessoas estão usando o hardware Então eu comecei a escrever meu próprio software Como você vê aqui Para acompanhar os músicos quando eles estão performando no stage Esse é Vegavox 2 E esse é um software que eu escrevi com meu amigo Alex Maurer Vegavox é um cartilho E você pode colocar isso em seu Nintendo E quando você colocar isso em start Há diferentes animações E com cada um dos animais Há musica É muito bom É muito bom É muito bom E muitas pessoas têm feito isso E muito bom Isso é ótimo Muitos do que essa música Uma das maisais Uma das maisais É através da uma netlabel Porque eles podem distribuir A música online Em uma lugar que todos podem conseguir Que isso é muito legal É que você pode conseguir online E você pode formar chipmusic.org E você pode seguir os profilos de pessoas E encontrar onde eles estão postando o seu conteúdo Uma das coisas interessantes A música online Ou a música online É que você tem controle completo Então você é a pessoa que escreve o software Você é a pessoa que desenha os padrões E você é a pessoa que descobre os controles Então é muito personalizado Para muita gente As referências culturais São livros São filmes É o cinema Mas para uma nova geração As referências culturais Que são compartilhadas É na verdade Os videogames É na verdade O que você usava De tecnologia Quando você era pequeno Ou era criança É algo que faz você Que faz você se sentir Que você era no passado Que pode ser legal A gente diz que A gente diz que a cena É baseada no nostalgia É apenas pessoas Querem olhar para o seu jovem E ouvir música Que lembra quando eles eram jovens Mas a verdade É que há um monte de pessoas Que nunca tinham essas máquinas Então Eles estão trazendo Porque os desafios tecnológicos Porque os sonhos Ou Porque Se tem um computador Que podem fazer qualquer tipo de música Não significa que você possa fazer música boa Quando você muda de uma tecnologia para outra Você acaba perdendo muita coisa Você perde, por exemplo, possibilidades, sonoridades Você perde até sensibilidades Que poderiam ter sido desenvolvidas naquela tecnologia E que não deu certo Porque aquela tecnologia ficou para trás A tecnologia hoje anda depressa demais Não dá tempo nem de acompanhar Com isso Muita coisa está ficando para trás Então as tecnologias obsoletas Estão voltando como ferramenta de criatividade Então tem gente no mundo inteiro Primeiro usando cassetes para lançar música Usando chip de videogame antigo Para também criar cenas musicais Quando você muda de uma tecnologia para outra Você acaba perdendo muita coisa Você perde, por exemplo, possibilidades, sonoridades Você perde até sensibilidades Que poderiam ter sido desenvolvidas naquela tecnologia E que não deu certo Porque aquela tecnologia ficou para trás Então tem muita gente Que está começando a buscar novamente Tecnologias que ficaram para trás E tentar explorar o potencial inteiro Que poderia ter sido explorado Se tudo não tivesse ficado velho tão rápido E uma pequena peça para o homem E uma grande peça para o homem E uma grande peça para o homem Minha paixão por sintetizador começou Há uns 12 anos atrás Quando eu descobri o que era um Mug Quando eu vi aquilo pela primeira vez Eu fiquei maluco Falei, nossa, é isso É esse instrumento que eu gosto Um dia eu descobri como fazer Um pequeno sintetizador de bateria eletrônica Na internet Esse aqui é um que eu construí recentemente Eu chamei ele de É o Diablo Então, ó Você não pode pegar, por exemplo Um Mug, um Mini Mug Soldado à mão Com um corpo de madeira E tal E comparar com um Mini Mug Do iPhone ou do iPad O analógico Você cria um negócio ali Toca Pode ser que você nunca mais Consiga achar aquela regulagem Então, gravou aquilo Pô, você é eterno Converso muito em fóruns As pessoas que mexem com isso São super solidárias E eles ficam felizes Pô, não acredito em outro maluco Que gosta de fazer isso aí E tal E os caras... Então, você escreve pra ele Fala, pô Tô com uma dúvida aqui Esse componente Ele é polarizado ou não é E tal Não tá funcionando Aí o cara tem uma paciência Escreve de volta Quando eu termino um projeto Faço um vídeo E coloco E vejo que um cara da Islândia Achou bacana Pô, eu quero fazer o próximo Essa caixa veio de uma feirinha de atividades que eu fui E aí tinha essa caixa que é uma caixa de bala, de munição E eu achei ela bem propícia pra fazer um sintetizador Quando você tá criando alguma coisa É bem mais legal um desenhista pegar um papel e um lápis E desenhar um cartoon Do que pegar um tablet e desenhar no computador um bonequinho, sabe? Com sintetizador é a mesma coisa É bem mais legal você tocar a nota ali Girar o botão Girar o outro E esse botão não ter uma marcação Ele não ter um quadradinho digital Ele é solto Do que você pegar um sintetizador E ficar com o dedinho no iPhone Com a construção dos record-sync Talvez a minha maior realização Seria ir num show Ver alguém tocando record-sync Acho que o Bob Moog tinha esse tipo de orgulho Eu espero seguir ele A tecnologia mudar rápido demais Te obriga a consumir mais Então o que essas pessoas estão fazendo É dizendo um pouco Pera aí Além da nostalgia Tá aqui também Uma vontade De parar um pouco De pensar que a vida pode ser um pouco mais devagar E que a tecnologia não precisa mudar o tempo todo Tem sempre vai ter algo Mas se tem um medium que você realmente goste Tem um medium que você realmente goste Como record-sync Ou tapes For instance Tem sempre vai ter um grupo Que preferir que consumir media Em esses formatos Enquanto Upgradar Porque Porque Um 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 Um